Música Tinham marcado aquele encontro no bar Já não se viam há mais de 20 dias Da última vez, Adriana lhe deu o ultimato Só volte a me falar se tiver uma resposta concreta sobre nós dois Chega de me enrolar Minha paciência já se esgotou Há mais de três anos que você promete resolver a situação Diz que vai entrar com processo de divórcio e nada Roberto, como sempre, não se tocou Pensava que conhecia bem Adriana Segundo ele, era só dar um tempo e aquela raiva sumia Deixou passar uns dias, ligou para ela E ficaram combinados de ter uma conversa pessoalmente E ali estavam eles, frente a frente Adriana não dizia nada Roberto perguntou E aí, tudo bem? Tratou do dente? Adriana, furiosa por dentro, não queria demonstrar sentimentos Naqueles momentos, pensava ela Até raiva era sinal de fraqueza Era a prova de que ela não estava indiferente à presença dele Por isso, simplesmente, respondeu com voz contida O dentista tratou o canal Agora não dói mais Não rendeu o assunto Não queria dar abertura para que Roberto Iniciasse uma conversa qualquer Que fugisse ao motivo daquele encontro Ou seja, à situação deles Roberto resolveu contar sobre Suas aulas de literatura Que tinha aprendido uma nova forma de poesia Que se chamava Aldravia Aí perguntou se ela sabia o que era Aldravia Adriana, fervendo de raiva Mas sem querer dar bandeira, responde Aldravia? Não, não sei o que é isso Roberto, anima-se e responde Aldravia é aquela argola Que antigamente penduravam nas portas Para que as pessoas pudessem chamar batendo Como se fosse uma campainha Agora está servindo também para designar Uma nova forma de poesia Uma poesia sintético de até seis palavras-verso Por exemplo Tarde Pôr do sol Cores Pássaros Luz Magia Adriana não demonstra qualquer interesse Afinal, ela não foi encontrar Roberto Para conversar sobre poesia Que papo era aquele? Pensou Decide permanecer calada Roberto Insiste Gostou? Ela fuzila Roberto com o olhar E responde Do quê? Dos versos de Aldravia Adriana, sem poder conter de raiva Responde furiosa É só isso que você tem para me dizer? Versos? Poesia? Conversa fiada? Roberto sabe que naquelas horas Não adiantava tentar mudar de assunto Sabe que Adriana vai querer uma posição dele Sobre o processo de divórcio E para falar a verdade Nos dias passados Ele não tinha mesmo movido uma palha para resolver a situação Ah, muda de estratégia Pede licença para ir ao banheiro Quando volta A mesa está vazia O garçom se aproxima E lhe entrega um guardanapo dobrado E esclarece Aquela sua acompanhante saiu E me pediu para lhe entregar esse papel Roberto abre o guardanapo E lê Desencontro Desconversa Descompromisso Desapontamento Desesperança Fim Roberto lê mais uma vez E pensa Não é que Adriana aprendeu a fazer Aldravia? Paga a conta E vai embora Paga a conta